Aqui tem uma bandeira da França, tinha uma bandeira do Brasil aqui também, mas tiraram. Eu estou aqui no 19º andar, na casa do amigo meu, aqui no Jó, que é em Teresina. Vou dar uma caminhadinha aqui, fazer um outro vlogzinho, chamado vlogzinho, né? Nós vamos caminhar até o Mirante da Ponte Estalhada. Fiz o vídeo aqui em Teresina, tentei subir o Mirante, mas estava fechado com o elevador em reforma. Agora já me disseram, os inscritos do meu canal disseram que o elevador está consertado. Enfim, a gente pode visitar o Mirante. Vamos descer? Estou com o mesmo boné da vez passada, do vlogzinho lá de São Luís. Eu estou no elevador, e quem está comigo? O meu amigo João, aqui, João Bosco, sempre está fazendo vídeos comigo. Então nós vamos agora para o Mirante da Ponte Estalhada, um mirante que fica 95 metros de altura. Está cheio de gatinho aqui na calçada, eles sempre estão por aí. Tem sol agora, final da tarde, 5 e pouco da tarde. Vamos correr! Olha o carro. Corre, 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 corre! Esse aqui do meu lado direito é o Shopping Riverside, esse aqui é o Pintos. Esse é o Pintos. Soltou aqui. Essa é a Avenida Raul Lopes, onde nós vamos caminhar. São 5 horas da tarde, a gente não sabe se o Mirante está aberto ou não. Não sei que horas fecha aquilo lá. Mas eu prometi que eu gravaria um vlog para vocês mostrando o Mirante lá de cima, né? Aquela vista que teria de Teresina. E hoje eu vou mostrar. Vamos mostrar, João, lá? Vamos! Vamos! Esse horário, maravilhoso para caminhar. Não é calor, é calor, mas nem tanto quanto vocês pensam, que as pessoas dizem que Teresina é tão quente. Não é tão, não. E esse horário faz uma sombra tremenda aqui, né? Dessa mata ciliar do Rio Poti. Olha as flores aqui! Saiu outro pedaço. Mandacaru também aqui. Ah, tá lá! Olha que bonito! É por aqui, não é? Ah, ele vai ver o nome da ponte ali. Mestre Isidoro França. Mestre Isidoro França. Ó, eu te amo, Teresina! Tá aberto, sim! Olha que monumento isso aqui! Essa ponte é gigantesca, né? Tomara que esteja funcionando. Vamos correr. Olha que bonito que é isso aqui. A entrada é muito legal. Tem uma pessoa atendendo ali já. Se tem gente atendendo, é porque tá aberto ainda, né? Vamos torcer. Cruze os dedos, é assim? Fazer a figa. Oi! Olá! O que eu acho que compra aqui? Ah, R$4! A moça falou que custa R$4 por pessoa o ingresso. Olha, tá comprando já. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. R$4 a inteira, R$2 a meia. Não aceitamos cartão de débito ou crédito. Vai dar pra entrada dessa vez. Crianças até 10 anos não paga. Idosos acima de 60 também não paga. Não, olha pra mim. Não vou olhar pra ele não. Ele não pagou. Ainda vou pagar por uns 30 anos ainda. Olha o rio. Isso aqui é o rio Poti. Gigante, né? Vamos entrar? O pessoal tá saindo lá, ó. Pode passar. Agora nós vamos pôr um crachá aqui. Olha que beleza. É um crachá, né? É, sim. Pode entrar. Aqui. Tá escrito Ponte Estalhada, ó. Boa tarde, moça. Boa tarde. Tá escuro aqui? Vocês estão vendo, pessoal? Dá pra ver, né? Vou pôr isso aqui. No pescoço. Ficou bom? Ó. Agora eu tô identificado que eu sou turista. Ih, agora vai dar pra ver? Olha isso, pessoal. Que coisa bonita. Teresina abaixo e acima. E o rio ali, olha. Dá pra ver o riozão Poti todinho. A nuvem lá. Olha isso. Uau. Eu já tinha subido aqui, mas eu não me lembrava que era tão bonito isso aqui. Quantos andares é que vale isso, moça? 32. 32 andares. Ih, tá subindo ainda. Nós estamos só no 25º. Chegou. Obrigado. Obrigado. Olha. Boa tarde. Olha. Estamos no mirante da Ponte Estalhada. Caramba. Ah, vocês querem ver? Beleza, ó. Esse é o rio Poti gigantesco. Essa parte toda aqui de Teresina faz parte do centro, ou mais pra lá o centro, ou mais pra lá o aeroporto, que eu vou mostrar daqui a pouco. E do outro lado tem o rio Parnaíba ainda, que é muito próximo aqui. Aqui é onde tem aqueles prédios bonitos ali, no bairro do Jockey. Temos três pontes. É a Ponte da Primavera. Ponte da Primavera, aquela? É. Olha, a Ponte da Primavera. Tudo aquilo lá atrás que vocês estão vendo também faz parte da Universidade Federal do Piauí. É isso mesmo, João? Ele foi professor lá na Universidade Federal do Piauí. Professor de Medicina. Olha que importante. Certo, João? Que pena. Nós podemos ficar 10 minutos só depois que as portas do elevador abrem. Nós podemos ficar 10 minutos, então provavelmente a gente não vai ver o pôr do sol. Não sei se dá pra ver, mas lá é o aeroporto. O nome do aeroporto aqui de Teresina se chama Petrônio Portela. Esse aqui é o banheiro lá, o mirante. Esse mirante é 360 graus, né? O elevador chega pelo meio e você pode girar ele todinho. Olha só que legal que é essa parte aqui, né? Ih, ó, cactos. Aqui não, que é aquela bola geodésica, é a zona norte de Teresina. O nome tá localizado no aeroporto. É isso aí. E logo após aquelas árvores verdes lá, já é o Maranhão, Timor. Ah, é. É verdade, né? Daqui dá pra ver Teresina, dá pra ver o Piauí aqui. Maranhão também lá, ó. Depois daquele mato que ele falou, ali passa o rio, que é o rio Parnaíba. Do outro lado já é o Maranhão. E olha o sol. Nós estamos esperando o sol sair de trás daquela nuvem, mas acho que semana que vem ele sai. Saiu, saiu o sol. Olha lá. Ah, o elevador tá chegando e eles estão chamando a gente. Nós podemos filmar o pôr do sol. Tchau, sol. Tchau. Chegou? Chegou. Tá chegando. Muito legal. Ah. Não, não tá chegando. É isso aí. Pelo menos dessa vez vocês conheceram o mirante aqui da Ponte Estalhada. Muito legal aqui de Teresina. No vídeo passado eu não consegui mostrar, mas nesse deu certo. Bonito, né? Olha o sol agora dos prédios, rapaz. Que coisa bonita. Olha como é que é daqui. Vale a pena essa imagem, né? Como dizem os youtubers. Vale o like, né? Vale o like. Olha lá. Olha, deu até a lua lá, ó. Olha que bonito isso, rapaz. Tá escurecendo, mas deu pra ver o mirante dessa vez, né? Dessa vez eu cumpri com a palavra. Falei que ia voltar em Teresina pra mostrar o mirante pra vocês. Ih, deu certo. Vamos caminhar um pouco mais. 35 reais? 35. Quanto quilo? Meio quilo? Meio quilo. Meio quilo. Castanha, amendoim, castanha do Pará, castanha de caju e uns biscoitinhos, ó. Tem até isso pra vender aqui enquanto você tá caminhando. Tá tudo aceso. Às vezes fica mudando de cor aqueles vergalhões ali, né? Aqueles cabos de aço enormes. Tomou uma água de coco? Vocês querem? Água de coco, João? Água de coco. Ok, gente. Mostrei a ponte estalhada. Dessa vez deu certo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vlogzinho, rolezinho, que nós vamos ajudar pela próxima cidade. Tchau. Tchau. Tchau, João. Tchau. Foi bom demais. Tchau. Tchau. Obrigado.